Obras de arte que retratam parte da história do país. É a exposição à persistência da memória, realizada aqui em Brasília. A maioria das peças foram dadas como pagamento de bancos que fecharam. O acervo reafirma o compromisso do Banco Central com a preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. Obras que contam a história da arte brasileira entre as décadas de 40 e 60. É a mostra entre a figuração e a abstração, no Banco Central. A oposição entre dois estilos. A figuração, que representa imagens e formas conhecidas, e a abstração, com linhas e formas livres de qualquer ligação com a realidade. O polonês Babinski, de 83 anos, único artista da mostra que está vivo, participou da inauguração. E conta como é reencontrar as obras que ele trouxe ao chegar ao Brasil há mais de 60 anos. A fotografia é antiga, volta a tudo. Eu me lembro do momento que eu pintei aquilo ali. Num quarto alugado, numa mesa com tampo de vidro. E o meu primeiro esforço de me sentir artista de novo, depois da mudança cultural toda. A mostra faz parte da exposição A Persistência da Memória, a maior já realizada pelo Banco Central. São mais de 500 obras consideradas de grande relevância cultural e que contam a trajetória do acervo artístico da instituição, relacionando as telas com a história do Brasil. A maioria dos quadros foi recebida como pagamento de bancos liquidados na década de 70. A Persistência da Memória visa contar a história, a trajetória das obras do Banco Central. Contar desde como que elas foram, chegaram no Banco Central, como tudo que elas carregam junto, né? Porque uma obra de arte, um quadro, ele traz um retrato da sua época, da cultura, da sociedade, da economia. A Galeria de Arte do Banco Central fica aberta de terça a sexta-feira, entre 10 horas da manhã e 6 horas da noite. A exposição vai até fevereiro. Você pode ver mais imagens da exposição no Facebook da TVNBR.